A SEGA, ela tá fracassando! Caras, você já reparou que na internet, nesses últimos dois dias, a SEGA lançou aí o novo trailer do Sonic Frontiers, que é um dos Sonics mais esperados, o Sonic da nova geração, é o Sonic do Playstation 5, e aí, eis que a galera meio que ficou meio na dúvida, será que esse jogo é bom? Bom, a proposta do game é de mundo aberto, né? E seguindo junto com isso, ela lançou também, anunciou, que vai lançar em 27 de outubro o Mega Drive 2 Mini, né? E aí a gente vai nos comentários, a gente vai ver o que o fã acha realmente, e aí a gente se depara com vários e vários comentários negativos, né? Começando pelo Sonic Frontiers, que é o jogo mais esperado, a gente vê um visual muito bonito, não fez mais que a sua obrigação de entregar um visual bonito, porque é Playstation 5, né? Então tem que ter um gráfico bonito mesmo, então a nova geração é no mínimo isso. E aí, traz uma gameplay vazia, traz um cenário que é uma proposta de exploração que é legal, mas foge totalmente do contexto do mundo do Sonic. A primeira impressão é que é da hora, a segunda é que tá tocando uma música triste, e que você tá meio que perdido, você não sabe o que você vai fazer, o que você faz, fica nessa depressão aqui, né? E a galera, fala isso nos comentários, é visível. O meu irmão que gosta muito de Sonic, ele fala, ah, vamos esperar ver, né, mano? E quando o jogo é bom, pai, quando o jogo é bom, é isso aqui, ó. Quando o jogo é bom, você já vê um negócio aqui, ó, monstro, não é pouca coisa. Sabe aquela gameplay do Sonic Adventure, que você já pega, já desce a ladeira, vai a mil, e se emociona e fala, caramba, mano! É isso que é Sonic, isso é o que é jogo bom pra aquele jogo que os outros têm que te explicar que o jogo é bom. A partir da hora que a pessoa começa a te explicar que determinado jogo é bom, aquele jogo não é tão bom, pode ser que o jogo surpreenda. Mas o trailer do novo Sonic, que era pra chegar impactando, acabou não acontecendo, foi nada. E aí, é isso que eu falo pra vocês aqui, a SEGA anunciou o Mega Drive 2 Mini, quem é muito fã, né, no caso eu aqui, que sou um dos maiores amantes de Mega Drive, adorei o lançamento, mas cara, no geral, no contexto, a galera não abraçou. A galera queria um Dreamcast, né, por quê? Porque foi o último console da SEGA, né, a galera que esperava algo novo, né, Os Borracha Inusitado, né, vou até pedir pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar o seu like e dar essa força. Porque os Borracha Inusitado até acreditaram no Dreamcast 2, é muita loucura. Mas pelo menos um Dreamcast Mini. E aí lança outro Mega Drive, mais do mesmo, né, com a proposta de jogos de SEGA CD. Cara, eu que sou amante de Mega Drive, eu gostei muito dessa ideia, né. Mas, infelizmente, geral, tá dizendo que a SEGA tá errando, que a SEGA tá fracassando com esses anúncios aí, e não tá trazendo nada de interessante pro mercado. E, infelizmente, essa é uma das tristes realidades, né. Se ela faz, o pessoal reclama, né, que é o caso do Mega Drive aqui. Se ela lança algo novo, o pessoal também reclama. Então fica meio difícil agradar. Tá certo que a proposta do novo Sonic não era tudo aquilo que a gente queria ver, tá ligado? É, meio que fugiu um pouco, fugiu muito do contexto, né. Mas a gente pode esperar que o jogo seja bom? Sim, o jogo pode ser bom, mas o primeiro impacto comparado a um jogo desse aqui, cara, é tipo, esse jogo impactou, aquele lá não, tá ligado? E hoje o holoforte é muito maior. Quem é fã enraizado, tem problema de verdade, vai comprar. Isso é um fato, né. Agora, eu vou ficando por aqui. Eu queria saber a sua opinião. Veja os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Eu falei mais sobre esses temas aí. Valeu, galera, brigadão, Deus abençoe, tamo junto. É nóis!